Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Yuri Ribeiro e hoje eu venho trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Batman. É galera, o Robert Pattinson foi escolhido como o novo personagem nos cinemas. Tem saído algumas novidades que eu quero comentar com vocês. Novidades, teorias, coisas que vocês precisam ficar sabendo sobre a produção desse filme. E é isso que eu venho conversar com vocês. Ao contrário de muitas pessoas, eu gostei muito da escolha do Pattinson pra ser o novo morcego nos cinemas. Obviamente que se você for pegar as fotos de Crepúsculo, não tem nada a ver com o personagem. Mas olha essa aqui por exemplo, o cara eu acho que se encaixa bem no papel. E uma notícia um pouco preocupante que saiu esses dias sobre o filme, é que o ator está tendo dificuldades pra ganhar massa muscular. Bom galera, ele poderia pegar umas dicas com Christian Bale. Meu Deus, aquele cara sabe emagrecer e ficar gordo, raquítico, forte? Mano, não tem nenhum ator que faça isso tão bem igual a ele. Mas pelas notícias que saíram, realmente o Pattinson vem tendo alguns problemas pra ficar um pouco mais forte. Será que ele vai conseguir ganhar peso o suficiente até o período de gravação? Olha, eu acho que sim, viu? E uma coisa que esse filme tem, é um dos melhores elencos da DC nos cinemas. É muito ator bom em um só lugar. Só pra você ter uma noção, até o Andy Serkis, que é o César em Planeta dos Macacos, vai estar presente no filme como o Alfred. Pô, um ator foda demais. Líder Snoke também, o Gollum. Esses foram os personagens que ele já interpretou. Então esse Alfred com certeza tem tudo pra ser foda. Eu até nem acho que ele combina tanto pra ser um Alfred, mas por causa da relação dele com o Matt Reeves, de quando eles fizeram Planeta dos Macacos, ele acabou sendo chamado. Não me diga. Uma coisa que também se especula é uma possível ligação com o novo Coringa. Será que isso é possível? Olha, eu acho que é sim. Mas caso isso venha a acontecer, eles não vão revelar isso pra gente agora. Primeiro que eu acho que a DC nem sabe ainda se eles farão essa junção. Eles também devem estar na dúvida igual a gente. Primeiro eles devem esperar o filme lançar. Se fizer sucesso, aí eles vão pensar nessa possibilidade. Até o momento, Coringa 2 ainda não está confirmado. Existem muitas especulações que teremos esse segundo filme. Muita coisa acontecendo. Eu particularmente acho que a gente vai ter. Mas eu acho que até pra Joker 2 fazer sentido, teria que ter o Batman. Tem que ter alguma coisa a ver com o Morcego. E Joker 1 funcionou muito bem pra apresentar esse personagem. Mas quem que poderia ser o vilão do Coringa no próximo filme? Realmente é uma questão complicada, né? E outra coisa que você deve estar se perguntando também é se ele terá ligação com os outros filmes da DC. O seu universo. Mulher Maravilha, Shazam, Aquaman. Será que eles terão ligações? É pessoal, o mesmo vale pro que eu disse sobre Coringa. The Batman até o momento será um filme solo. Por enquanto. Porque eu acho que no futuro podemos ter uma junção sim. Principalmente com o Coringa. Um universo novo de preferência. Por favor. Eu realmente não sei bem o que a DC tá pensando aí pro futuro. Porque tinha saído uma notícia até que o Henry Cavill não seria mais o Superman. Mas aí há duas semanas atrás ele vem e fala que ainda é o personagem. Cara, não dá pra entender nada. Mas felizmente a DC acertou com o Coringa. Tem até a minha análise crítica aqui no canal. Vou deixar no card aqui em cima pra você assistir. E eu acho que agora eles estão indo no caminho certo. Uma outra novidade também que foi revelada é que o uniforme desse novo Batman será inspirado no dos anos 60. Sim, aquele uniforme que parece mais uma fantasia. Azul e cinza. Com um cinto amarelo grande aqui no meio. Não sei bem o que eles estão planejando aí não. Eu acho interessante porque vai ser uma coisa diferente das armaduras que a gente teve nos outros. Mas é nessas horas que eu fico com um pouquinho de medo do que vem por aí. Eu também. Vamos torcer pra que fique foda essa roupa dele. Igual eu tava falando aqui sobre a questão de ganho de peso do Robert Pattinson. Ele estava treinando jiu-jitsu com o brasileiro Rigan Machado. Pra interpretar o personagem nos cinemas, né? Da hora ele tá treinando com um cara brasileiro. E galera, falando dos vilões do novo Batman. Existem rumores que a DC pretende fazer filme solo de cada um deles. Um do pinguim, um da mulher gato. Isso é rumor ainda. Mas pelo que eu conheço da DC, provavelmente veremos isso no futuro. Ainda mais após o sucesso de Joker. Gente, eu quero saber aqui o que vocês estão esperando pra The Batman. Curtiram essas novidades aí que saíram? Acha que o filme será bom igual a um coringa? Comenta aqui embaixo o que você tá esperando, a sua opinião e dicas para novos vídeos. E se você tá conhecendo coisa de cinema agora, já clica aqui embaixo nesse botãozinho vermelho. Ative o sininho e me siga nas redes sociais que tem muito conteúdo bacana lá também. Mas então foi isso, pessoal. Obrigado por assistir e valeu. E aí E aí E aí E aí E aí